Vamos então agora ao Pernambuco, deputado Daniel Coelho, deputado, vou dar a palavra já em seguida, deputado, vamos ao Rio Grande do Sul, com o deputado Bongás, deputado João Derli, deputado João Derli, enquanto o deputado João Derli fala, vai à tribuna, deputado Coronel Fraque, havia pedido um minuto, tem Vossa Excelência a palavra, logo em seguida passamos a mais deputados. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu só queria fazer um repúdio, quando se mata policial nesse país, nenhum governador se sensibiliza, houve essa chacina e agora existe uma suspeita de que sejam policiais, suspeita, nem sequer indício existe, e me estranha muito o governador já colocar, já oferecer 50 mil reais de recompensa. Ora, por que não faz isso também quando matam policiais, quando caçam os policiais, atacam de forma assintosa, porque ali quando se mata um policial, é o Estado que está sendo desmoralizado. Então eu não entendo esse tipo de dois pesos, duas medidas. Não estou aqui defendendo chacina, não. Eu estou dizendo apenas que é um tratamento desigual, e isso é vergonhoso para um governador que quer dar... Só quer dar o dinheiro para defender bandido. Quando matam policiais, ninguém toma essa providência. É lamentável.